Em dezembro, Portugal ficava a saber os resultados da avaliação trianual do PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, promovido pela OCDE. Basicamente, é um diagnóstico das competências de literacia dos jovens de 15 anos nas matemáticas, letras e ciências em cerca de 65 países. Neste estudo, 5.700 jovens portugueses responderam ao exame de escolha múltipla e de resposta desenvolvida, e o diagnóstico foi claro. Portugal tem vindo a melhorar o seu desempenho desde que participa no estudo, mas ainda não conseguiu ultrapassar a média da OCDE. Com 487 pontos na matemática, Portugal ocupa o 23º lugar no conjunto dos países de organização para a cooperação e desenvolvimento econômico. Sete pontos abaixo da média, mas à frente de países como a Itália, Espanha, Eslováquia e Estados Unidos. Nas ciências, conquistou o 26º lugar, com 489 pontos, menos 12 que a média da OCDE. E na leitura, ficou em 25º lugar, com 488 pontos, menos 8 que a média. Estes indicadores qualitativos dão-nos um olhar possível sobre as dificuldades dos nossos alunos, mas não chegam para comportar este retrato. Segundo os dados recentes do Atlas da Educação, 35% dos estudantes portugueses já chumbou pelo menos uma vez. A par das reprovações, o abandono é outra face do insucesso escolar. Segundo dados do Eurostat de 2012, Portugal foi o país com maior queda da taxa de abandono precoce dos alunos de 18 aos 24 anos, de 38,8% em 2005 para 28,7% em 2010 e, por fim, 20,8% em 2012. Ainda assim, continuamos na cauda da Europa, em terceiro lugar, a contar do fim. Ligeiramente melhor que a Espanha e Malta, mas muito longe da meta de 10% da taxa de abandono do secundário, pretendida para 2020. Os números estão à vista, aqui os problemas não são abstratos, mas bem reais. E embora não haja nenhum manual de instruções com regras de ouro, continuará a ser preciso encontrar soluções adequadas para dar a volta a estas contas.